Tem outra pergunta aqui do Francílio Lima. Com essa notícia da fábrica da Abadjad, pode ser que os preços possam ficar mais justos? Ou será o preço de Cinderelo, já que nessa colônia nada aqui nunca baixa? É assim, Francílio. Os preços não irão baixar. Não vai baixar preço. Isso pode fazer... A sua pergunta é certa, é correta. O seu pensamento não é de Cinderelo. Você está tendo um pensamento realista, mas eu preciso falar para os Cinderelos. Eu acredito que o preço possa ficar mais justo, como você falou. O preço não vai baixar. O que baixa preço em qualquer lugar deste planeta é a concorrência e a conscientização do consumidor. É isso que baixa preço. Primeiro, a concorrência, quando existe muita concorrência, as marcas brigam por preço. Elas oferecem um produto cada vez melhor para competirem. Todo local que tem concorrência, os preços são muito mais competitivos. As promoções existem com maior frequência. Os preços, geralmente, são mais justos em relação a lugares que não há concorrência. Exemplo, aqui no Nordeste, nós temos a Honda totalmente liderando o mercado nordestino, seguido pela Chinerai. E a Honda aqui é líder. A Honda tem concessionária praticamente em todos os estados e quase todos os ricões. Eu não vou dizer todos os municípios, porque aí é impossível. Mas a Honda está em toda a quermesse, toda a festinha, tem lá o carinha com a tendinha da Honda querendo enganar o trouxa lá para vender consórcio. Todo lugar tem uma Honda. Então a Honda está presente, nem que monte um guarda-sol lá com uma mesinha vendendo consórcio para o pobre coitado. Ou para a pobre coitada. E não há concorrência. A Yamaha não está afim de expandir, não está afim de brigar com a Honda aqui, ela não quer mesmo. A Chinerai, ela briga, ela está sim, ela briga sim, mas ela não consegue ter a mesma força que uma Honda. A Honda tem uma força muito grande. Então quando se tem concorrência, por exemplo, a Bajad, se ela realmente chegar com vontade, montando fábrica, expandindo. Se a, eu vou falar da JTZ, porque ela tem motos que brigam com Honda e Bajad e Yamaha. Se a JTZ quisesse realmente crescer, investir no Brasil, ou conseguir crescer sua rede de concessionários e ter uma estratégia agressiva, ela conseguiria também brigar, porque a JTZ com suas motos da Raudiu, ela tem motos que dá para brigar fácil com a Honda. Inclusive motos superiores. Mas o problema é esse, é investir no país. Então a Bajad, com essa fábrica, ela pode nos beneficiar com mais concorrência. Ela expandindo, ela fabricando mais motos, ofertando mais motos, quanto mais oferta melhor também. E isso é positivo. Agora, baixar o preço, aí vem o segundo ponto. Eu falei o primeiro ponto, que é concorrência. E o segundo ponto, que não é menos importante do que a concorrência, que é a conscientização do consumidor. É o consumidor não se submeter a pagar preços abusivos. Não se submeter a práticas abusivas de mercado, que a Honda e a Yamaha praticam. Principalmente a Honda, só oferecendo e ofertando consórcio. Consórcio é a pior forma de você comprar um bem. Muitas vezes você acha que o consórcio é uma boa, mas às vezes você paga uma taxa de administração, uma taxa administrativa, que no final das contas é pior do que uma taxa de juros de uma financeira. Os caras que vendem consórcio, eles usam vários argumentos para lhe enganar, para fazer você entender que é bom. Mas não é. Principalmente para quem está entrando no consórcio. Ele tem que ter 80% do valor da moto. 80% do valor da moto para ele tirar. Então, com 80% ele está lá, pagando taxa de administração. Ele dá os 80%, tira a moto e acha que mandou bem. Sim, na realidade, se ele tivesse pago a moto com 80% e dividido no cartão, ele estaria pagando uma taxa de juros muito menor do que o consórcio. Mas ainda vou colocar uma questão que muitas pessoas não têm limite no cartão para comprar. Então, ainda assim, se o brasileiro que tem 80%, ele pode esperar um pouco mais, juntar a grana e comprar a vista. Então, é a falta de conhecimento financeiro, de educação financeira, que não é nada para burguês, nem para gente rica. Todo mundo, inclusive, deveria aprender isso na escola. Deveria ser matéria básica nas escolas do Brasil. Para começar agora, para essas crianças daqui a 20 anos, elas terem noção do que é a taxa de juros, do que é os juros, o que é, o que movimenta o mercado. Então, o brasileiro mais consciente de quanto ele ganha, quanto ele gasta, e quanto ele está pagando pelo crédito, ele é formado com essa conscientização, ele sabe exigir mais, ele sabe valorar mais um produto, ele sabe dar mais valor à sua hora trabalhada. Então, é essa a questão. Então, um consumidor consciente, ele derruba qualquer abuso de mercado. E esse consumidor consciente, sabendo dos mecanismos legais para defendê-lo como código de defesa do consumidor, que é um código dos mais avançados do mundo, nosso código de defesa do consumidor. E nós temos mecanismos, nós temos órgãos fiscalizadores que eles devem ser provocados, infelizmente. Eles precisam ser provocados. A gente não pode esperar que esses órgãos, eles tomem a atitude. Eles não vão tomar. Eles precisam ser provocados. Ou seja, você precisa acioná-los. Procon, Ministério Público e outros órgãos que existem aí. A própria justiça, ela precisa ser provocada pelo consumidor para que essas empresas que praticam abusos, elas não continuem praticando. E aí sim, a gente molda o mercado de acordo com a decisão e o poder e a vontade do consumidor. Aí parece, tio Chico, você está sendo um... isso é utopia, tio Chico. Não. Existem vários mercados que são assim. Eu posso citar. E aí, porque japonês parece que é outro mundo, né? É outro planeta. Não, o japonês é assim. O japonês, lá tem deflação. Lá tem um troço chamado deflação, porque o japonês guarda o dinheiro. Quando ele vê que está dando zerda, ele guarda o dinheiro. Por quê? Porque é um país que vive sob ameaça de terremoto, maremoto, de desastre natural. Então, o japonês, ele pensa assim, velho, eu vou guardar... É igual o esquilo, que eu falo sempre com a história do esquilo. O esquilo, ele guarda as nozes para o inverno. Ele está sempre pensando na zerda. Eu vou guardar aqui, porque no inverno vai ser brabo. Então, eu vou guardar. O japonês é a mesma coisa. E aí vem outros... O próprio europeu, que já passou por um monte de zerda também, ele tem um pensamento diferente. E olha que tem países que já passaram por destruição. O próprio Japão, o próprio Europa. Foram destruídos, reconstruídos. Um povo que sofreu pra caramba. A gente aqui, nos últimos 100 anos. Qual foi a treta mesmo, braba, que a gente teve aqui? Nada. País rico. País abençoado. A gente não tem monções, que são aquelas chuvas torrenciais de meses, né? Que tem lá na Índia, que tem nos países lá do sudeste asiático. A gente não tem neve. A gente não tem terremoto, né? Não tem nada disso. A gente é abençoado demais. O que a gente faz? Nada. O que a gente faz pra melhorar? Nada. Isso não é utopia. É uma conscientização que eu sei que agora eu tô falando. Esses meus vídeos de conscientização, eles vão bater na mente dos jovens de hoje. Que tem 20, que tem 18, que daqui a 10 anos, quando eu tiver meus 54 anos, esses moleques aí, que hoje tudo 18 anos, 20 anos, eles vão ter 30, 28. Vão dizer, tio Chico, eu ouvia você quando eu tinha 18 anos. E hoje eu não caio nessa do consórcio, não. Então é um trabalho que eu tô fazendo de conscientização, que não é pra agora, não. Não é pra você trouxa aí, velho, trouxa, que tá aí no consórcio. Você que tem 20 anos aí, é pra você. Mas pra você que tem 30, 40, que você acha o máximo, tá brocando, né? Você tá aí lascado já. Já foi. Eu tô falando pra quem tá com a mente aberta, mesmo velho ou véia, mas principalmente pros jovens. Que hoje eles precisam ter esse alerta pra quando eles estiverem na plenitude da sua vida, ou seja, 20 e poucos anos, 30, 40, eles terem a consciência de não cair nessas furadas. E terem a consciência de que eles têm o poder. O mercado, ele pode ser facilmente alterado se o consumidor não comprar. Não comprar. Você quer ver um fenômeno que tá acontecendo nesse momento? Julho, final de julho de 2023, as ONGs estão encalhando nas concessionárias. Eu garanto a vocês. Procurem nos concessionários. Estão encalhadas. Não estão vendendo. Eu tenho relatos de algumas pessoas, eu não posso citar, e principalmente relato de um patrocinador meu que tá aqui ao vivo, inclusive. E esse meu patrocinador, ele perguntou, por que que tá acontecendo que não tá girando, não tá entrando emplacamento de zontos com seguro? Porque antes tava chovendo, né? Quando o preço tava acessível. Tava chovendo, agora deu uma parada. Você tem alguma coisa pra dizer, Chico, se isso realmente tá acontecendo só com a gente e lá é no mercado todo, não tá vendendo, não tá vendendo. Porque eu tenho outros relatos também. E tá batendo, gente. Não tá vendendo. E isso é muito bom. Porque faz e mostra, pra você que tá assistindo, que vocês não são trouxas. A JTZ achou que o consumidor era idiota quando colocou a moto num preço joia, não barato, mas num preço joia, pra uma moto desconhecida, iniciante no mercado, a gente nunca ouviu falar em zontos, não sabemos nem o que que é, se vai dar certo ou não, então é uma aposta. Então, se é uma aposta, coloque o preço baixo. E aí vem com esse papo de preço de lançamento, pagamos nove meses atrás, dane-se, isso aí faz parte do risco do negócio. E aí, quando eles aumentam o preço, 3.500 reais de aumento, mais de 3.000 reais, na versão T. T310. Isso é fazer você de idiota. você, consumidor. É chamar você, é dar um tabef na sua cara e dizer assim, trouxa. A gente faz o que a gente quer, você é trouxa. E aí vocês responderam como? Não vou comprar. Tá lá. Tem um monte de zontos que estão aí, em alguns concessionários, literalmente, enferrujando. E que seja assim, até o momento que a JTZ pensar, vamos dar o passo pra trás. E não é promoção, não, JTZ. Não é promoção. Porque promoção é conversa fiada. É baixar o preço pra sim ter ainda uma promoção. Baixando o preço, ainda tendo promoção. Baixa o preço. Volta pro preço que tava lá no início. Aí vocês vão vender bem. Vocês entendem que é esse movimento que a gente tinha que fazer com todas, e não só com uma? Essa conscientização. É esse pensamento. que não é nenhum tipo de de utopia, ou seja, uma coisa inalcançável. É possível e eu estou provando com um fato pra vocês. Então, sejam conscientes, façam valer seus direitos, deem valor ao seu dinheiro, tenham consciência de que vocês estão pagando juros alto, um crédito caro, tenham paciência, planejem, comprem quando vocês puderem. Não dá pra comprar agora? Continua andando, continua de bike, continua no buzu, mas não se submeta. Não vale qualquer coisa pelo sonho. O sonho não vale você se endividar. Você coloca em risco a sua saúde ou a saúde da sua família ou os seus bens porque você vai se endividar e com certeza a coxa é curta porque pra todo brasileiro a coxa é curta. O cobertor é curto. Então, se você for cobrir a parte de cima, o pé fica descoberto e vice-versa. Então, você tem que fazer escolhas. Então, você vai preferir escolher o seu bem-estar, a sua saúde financeira pra ter uma moto. É sério? Ah, mas é a minha forma de me locomover. Tenha paciência, junta o dinheiro, pense, não dê dinheiro pra banco, não dê dinheiro pra concessionária. Então, esse é o meu trabalho. Então, sim, a aba de ar de vindo pra cá montando uma fábrica, ela pode ter preços mais justos. Mas, duas coisas são mais importantes do que isso. É concorrência e conscientização do consumidor. Isso é a coisa mais importante, são as duas coisas mais importantes. Música Música Legenda Adriana Zanotto